Olá a todos, vocês que nos acompanham, nos assistem todas as quartas-feiras às 20h30 pelo nosso canal do YouTube no programa Plantão de Respostas. Esse programa foi elaborado com a equipe do Centro Espírita União e lembramos a vocês que o nome da nossa casa Centro Espírita União, esta palavra união, ela se refere à união dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então pensamos nesse programa buscando solucionar questionamentos ou dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sendo assim, se vocês tiverem perguntas a fazer, escrevam para o nosso e-mail perguntas arroba centroespiritaunião.com.br que nós estaremos colocando essas perguntas para a nossa equipe e elas nos próximos programas irão atender. Que a mensagem de Jesus então possa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas ações e que isso se reflita em todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, sociais, relações familiares, para que a gente tenha realmente momentos de paz, de harmonia e que esse benefício que os nossos benfeitores espirituais, quando estamos em contato com eles através da prece, da oração, dos bons pensamentos, eles se fazem presente nos trazendo essa paz interior maior. Um beijo carinhoso a todos vocês, um carinho que chegue até o coração de todos e que a paz e as bênçãos de Jesus sejam derramadas para todos nós, hoje e sempre. Vamos então a mais um Plantão de Respostas. Olá amigos, mais uma vez nos encontramos aqui no programa Plantão de Respostas do Centro Espírito União, onde conversaremos a respeito de algumas perguntas trazidas pelos frequentadores e pelos trabalhadores da casa, sempre à luz da doutrina espírita. Para onde vão as crianças que desencarnam em tenra idade? Ah, interessante. Veja bem, nós adentramos a Terra pelas portas da reencarnação. Nós adentramos ao plano espiritual pela porta da desencarnação e façamos um determinado período de tempo aqui na Terra, que é o chamado estágio de tempo aqui nesse meio. Observem bem, nós falamos em adentrar na Terra, sair da Terra, em reencarnação e desencarnação. Não falamos em morte e vida, porque a morte não existe, e a vida é uma só. Desde que nós somos criados por Deus, nós temos uma única vida eterna. Mas, para entrar na Terra pelas portas da reencarnação, existem leis naturais que regem esse processo. Muito bem descrito no livro Entre a Terra e o Céu, na reencarnação de Júlio, onde existe o adelgaçamento e o restringimento do Espírito para que ele reencarne. Então, esse processo exige obrigatoriamente uma infância terrena, um desenvolvimento, passando primeira infância, segunda infância, adolescência, adulto. Se desencarnamos precocemente, por programação ou não, no período infantil, chegamos ao plano espiritual como crianças. Não existe mágica e há necessidade do desenvolvimento natural no plano espiritual. Ou seja, criança que desencarna chega no plano espiritual como criança. E eles são imediatamente recolhidos, não ficam soltos no umbral, existem instituições ou colônias que recolhem essas crianças. Também no livro Entre a Terra e o Céu, nós temos uma colônia, uma instituição muito interessante, conduzida por irmã Clara, no plano espiritual, que recolhe as crianças que não têm família. Mas, lá no plano espiritual, mas, também, no livro Os Mensageiros, nós temos a descrição de uma colônia chamada Campos da Paz, em que as crianças, acompanhando seus familiares, já no plano espiritual, são recolhidas entre eles. Então, claro é, criança, permanece criança no plano espiritual, em desenvolvimento natural, cada um a seu tempo. Mas, são todos recolhidos, ninguém fica perdido no umbral, não. Parece que as doenças do comportamento, como depressão, déficit de atenção, dislexia, autismo e outras, têm aumentado em crianças. Existe explicação do ponto de vista espiritual? Nós devemos olhar da seguinte maneira. As doenças dependem do desenvolvimento da medicina para o seu diagnóstico. Até recentemente, nós não tínhamos determinados diagnósticos. A medicina ainda se encontra caminho do desenvolvimento. Ela já é bastante adiantada, mas ainda tem muita deficiência para ser cumprida. E uma das coisas interessantes, principalmente nesse campo, são os diagnósticos diferenciais. Muitas alterações comportamentais eram desconhecidas e não classificadas. Então, o desenvolvimento da medicina fez com que tivesse mais diagnóstico. Segunda coisa muito interessante é que a população de espíritos na Terra aumentou. E a gente vai ver esse fato no livro Roteiro de Emmanuel. Então, se aumentou a população de espíritos, aumentou o diagnóstico, então, obviamente, que nós vamos ter mais doentes. Mas, mais ainda, nós devemos olhar que tipo de espírito que habita a Terra, que é um planeta de provas e expiações. São espíritos imperfeitos. E o que caracteriza um espírito imperfeito? Bom, uma delas é a ignorância. Outra delas, ignorância não no comportamento, ignorância nas ciências, ignorância no seu campo maior. Outra delas, interessante, é comprazer-se com o mal. Aí as pessoas falam, não, 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 não. Eu não tenho esse tipo de fato, não sou um espírito inferior, então. A pergunta é, o que é o mal? O mal é comprazer-se ou querer o bem só pra nós? É o egoísmo e o orgulho. Então, nós somos orgulhosos, egoístas, nós ainda temos um desconhecimento muito grande, ainda temos uma ignorância muito larga pra ser suprida e iluminada, então, nós cometemos erros, é natural. E ao errarmos, nós adoecemos. Ao desequilibrarmos, nós adoecemos. Então, o número de doenças em todos os aspectos, não simplesmente na infância, aumentou nessa humanidade nossa aqui. Mas, assim, a gente tem que lembrar que a espiritualidade está presente junto de nós, nos assistindo. E as doenças ou as dores nem sempre são coisas assim que nós falamos assim só pra punição do sujeito. Há no livro Ação e Reação, nos seus capítulos finais, que fala sobre as dores. Existem dores de resgate, dores de reequilíbrio. E o nosso Paulo é muito claro na sua palavra evangélica, que diz assim, a tudo dá e graças, pois tudo concorre para o bem. Se estamos sofrendo, demos graças a Deus e procuremos nos melhorar pra que isso não aconteça mais. Jesus foi muito claro toda vez que ele curava alguém. Ele dizia, vá e não erre mais pra que coisa pior não te aconteça. Então, as psicopatias e transtornos mentais são de origem espiritual? Sim, sim. Evidente. Evidente. Nós trazemos uma carga de disfunção dentro de nós. As psicopatias ou qualquer outra doença tem como origem o plano espiritual. O espírito, o espírito doente reflete na carne a qual ele comanda e coordena. Então, nós dizemos assim, tudo o que acontece no corpo é simplesmente espelho de um espírito doente. As pessoas, então, vão falar o seguinte, assim, então, eu conheço muita gente sadia e muita gente bonita aqui nesse mundo e são profundamente desequilibrados, não adoecem, não alteram nada e se dão bem. É porque eles ainda estão plantando, mas nós já estamos colhendo. Tudo o que acontece no espírito reflete na carne. Isso daí não tenha dúvida. por que vemos crianças que não aceitam o gênero sexual que nasceram? Ah, essa atuação profundamente dolorosa das inversões. Nós vamos pedir para que se leia o capítulo 15 do livro Ação e Reação e o capítulo 11 do livro No Mundo Maior, onde nosso André Luiz descreve esses processos dolorosos das inversões, onde espíritos masculinos são internados em corpos femininos e vice-versa. Cabe a nós o primeiro passo é não julgar, mas sim assistir. Não condenar, e sim acolher e tratar. As casas espíritas se encontram preparadas para envolver, orientar e auxiliar a todos os processos de sofrimento. Se um espírito encontra-se infeliz ou revoltado na sua condição que foi determinada certamente por imposição no plano espiritual, nós temos que dar a ele todo o apoio para que ele desenvolva o melhor e aproveite essa oportunidade na Terra. Nosso espírito pode trabalhar enquanto dorme? Sim, sim. Enquanto dormimos, acontece um processo natural conhecido como desdobramento. O desdobramento é o desligamento do corpo, do espírito do corpo físico parcialmente, porque ele se mantém ligado através do cordão prateado. e ao nos deslocarmos do corpo físico, nós vamos sim na espiritualidade aos locais que nos interessam. Os apaixonados procuram as suas paixões, sejam paixões de pessoas, sejam paixões nas diversas atividades, jogos, nas dependências. Aqueles que são trabalhadores procuram a continuidade do seu trabalho, a solução para as suas necessidades na espiritualidade. Os doentes que pediram ajuda e a merecem, encontram acolhimento durante o despreendimento pelo sono. Então, nada se aquieta. É natural que isso aconteça e é muito trabalho desenvolvido na espiritualidade. Infelizmente, no padrão que a gente vive ainda atualmente na Terra, muita gente usa esse tempo indevidamente para dar continuidade a lutas, a disputas, a brigas e aos projetos malignos e negativos. o desdobramento só ocorre quando dormimos? Não, 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 não. Existe o desdobramento completo através do sono que é natural, mas existem pequenos desdobramentos que são chamados os cochilos. Isso é natural que aconteça. Einstein, ele relata que quando ele se encontrava com alguma grande dificuldade, ele repousava um pouquinho, fazia um cochilo e acordava com soluções que ele não havia imaginado. Ou seja, o que ele aprendeu a fazer sem saber que isso acontecia? Ele ia ao plano espiritual, se encontrava com a equipe de apoio que ele tinha, como todos nós temos, os seus mentores, guias e protetores dos amigos espirituais e davam a ele a solução através de discussão e ele voltava com uma ideia de caminho ou se não até com a solução completa. Nós podemos utilizar essa ferramenta a nosso benefício, mas mais ainda, nós temos as chamadas desdobramentos não naturais. Um deles que pode acontecer são chamados desdobramentos através dos magnetizadores comuns, os hipnotizadores. ou ainda os desdobramentos que são frequentes nas casas espíritas onde os mentores, guias e protetores através de passes magnéticos ou do magnetismo deles produzem um desdobramento do médium. Então o médium se desloca do corpo, não é uma coisa natural, mecânica, isso acontece como toda atividade mediúnica sob assistência e comando dos amigos espirituais. Então, o desdobramento pode ser natural, onde ele é total ou parcial, sempre ligado ao corpo através do cordão prateado, ou artificial. A insônia tem explicação no espiritismo? Sim, a insônia é uma tortura, é um sofrimento, e tudo que dói tem acolhimento dentro da doutrina espírita. Veja bem, duas coisas interessantes que a gente tem para falar a respeito da insônia. A primeira delas é que ao desdobrarmos, nós somos acolhidos por alguém do outro lado. Coitado de nós, será com quem que eu me vinculei que me acolhe do outro lado e que me mete tanto medo que eu tenho medo de dormir? Então eu desenvolvo um mecanismo de defesa chamado insônia, porque muita gente é acolhida do outro lado por cobradores, é acolhida por desafetos, por inimigos, e às vezes não fazem tanto carinho para a gente não. Há no livro Missionários da Luz uma situação muito interessante em que os companheiros espirituais vão acudir um trabalhador que se encontra em sofrimento naquele momento e ao lado dele uma entidade e aquela entidade brigando com ele e ele sofrendo muito. Mal ele sabia que ele havia falado mal daquela pessoa no jantar com a filha de uma forma impune leviana e o espírito estava ali para judiar dele. Então ele não dormia porque ele estava com medo de encarar o cobrador que estava ali do lado. Então assim esse é um dos fatos. Agora existem outras situações que são chamadas obsessivas em que os espíritos impedem que o encarnado durma porque não dormir é uma situação de tortura até utilizada negativamente por certas instituições que a gente não vai comentar em que ocorre ocorre um desequilíbrio emocional e intelectivo levando a quadros de loucura. Então isso também pode acontecer. Seja lá o que for merece um tratamento médico e espiritual. A casa espírita te acolherá. Por que temos pesadelos? Ah os chamados sonhos maus. Então pesadelo é aquilo que mete medo susto causa sofrimento e dor. Então o pesadelo a gente deve pensar que mesmo nos sonhos naturais não vemos a realidade do sonho. Nós gravamos pouco porque o cérebro nosso não está preparado para viver dois mundos ao mesmo tempo o mundo físico e o mundo espiritual. E muitas das coisas que a gente vê mesmo aqui na Terra no estado de vigília ou seja acordado não corresponde à realidade. A gente vê a realidade do mundo segundo as nossas próprias limitações. Existem quadros interpretativos da realidade. Existe uma frase famosa que diz assim a realidade de um a realidade do outro e a realidade mesmo da grande verdade. Por que? Porque ao vermos alguma coisa nós interpretamos aquela coisa em quadros que a gente pode chamar de ilusórios ou até alucinatórios. O que é uma ilusão? É ver uma realidade distorcida. O que é uma alucinação? É ver coisa que não existe. O plano espiritual projeta sobre nós situações em que não existem chamados quadros alucinatórios para nós. Então quando dormimos na espiritualidade que já é difícil de ver as coisas e guardar aquilo que está acontecendo podem acontecer situações até naturais. Uma delas é o retorno ao corpo. E o retorno ao corpo muita gente descreve como queda. Sonhos de queda ou sonhos que está voando. Tem alguém que pode até falar que isso é gostoso, mas a grande massa diz que aquilo lá é desagradável. Outra situação natural é o retorno do espírito ao corpo, o reencaixe do espírito no corpo, que às vezes pode demorar milésimos de segundo, mas a pessoa por ansiedade pode se desequilibrar naquele momento e acordar com taquecardia, com respiração ofegante, com sudorese, como se tivesse uma grande dificuldade para comandar o corpo físico. Mas na prática totalidade dos sonhos, nós temos que lembrar aqueles quadros de mas pode acontecer em adultos também. Pois não? Olha, mas é muito interessante a gente lembrar que nós, diante desse fato, diante de todos esses conhecimentos, devemos lembrar que muita gente não sabe dormir para o bem, como fala nosso Emmanuel. Que muita gente dorme de uma forma desequilibrada. Mas nós devemos saber que poucos dormem para o bem e raros dormem para uma forma consciente de trabalho. É necessário preparar a noite durante o dia. Onde durante o dia nós devemos tomar atitudes sadias, manter a prece diária, tomar todas as atitudes positivas, que isso vai se refletir na noite. Agora, se você tem algum quadro de algum distúrbio do sono, se você tem pesadelos recorrentes, procure os nossos companheiros espirituais nas casas espíritas ou através das suas preces. E prepare-se, tendo um bom dia de trabalho, bons pensamentos, boas atitudes, e você terá uma noite mais saudável, repousante e reconstituinte. Os espíritos superiores sofrem para enfrentar a psicosfera da terra em seus trabalhos de auxílio? Não, espírito superior não sofre em canto nenhum, ele vai onde ele quiser. Mas assim, a gente tem que saber o que nós chamamos de espírito superior. Nós chamamos de espíritos superiores todos aqueles que se encontram um pouquinho acima da gente. Aqueles que vêm à terra a trabalho, nos auxiliar, desenvolver a terra. Então, assim, o nosso André Luiz, quando ele esteve pela primeira vez a trabalho, em tarefa, aqui na terra, ele descreve no livro Os Mensageiros, e eles ainda se aproximando do Rio de Janeiro na década de 40, e ele observa um mar de oxigênio, mas ele descreve que era um fundo lodoso. E Oniceto, o seu mentor, diz assim, aquilo ali é produto do comportamento e do pensamento do homem encarnado. Mais tarde, nesse mesmo livro, ele diz assim, que trabalhadores preparados e, numa condição hierárquica interessante, eles vinham à terra a trabalho e levavam um susto muito grande. Sofriam muito com o comportamento humano e com aquele ambiente que eles se defrontavam. E eles não tinham medo, não. O André descreve que eles tinham receio daquele ambiente. E muitos deles, descreve o André, que largavam os seus projetos, retornavam à espiritualidade para se preparar melhor para enfrentar a realidade da terra. Olha que importante que são as nossas atitudes, porque elas determinam no ambiente terrestre, no ambiente em que nós vivemos, não lá fora simplesmente, mas até dentro do nosso lar e dentro de nós mesmos, desequilíbrios tão intensos, criações tão terríveis que podemos assombrar os outros. Imagina se nós víssemos aquilo que nós produzimos. André Luiz menciona aparelhos de auxílio e tratamento médico no plano espiritual. Como é isso? Ah, isso é uma realidade. Nós não devemos achar que isso é alguma coisa diferente e especial que aconteça, mágica ou fantástica. Não, 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 não. Primeiro passo. Assim, muita gente acha que o plano espiritual é uma cópia, o reflexo do que existe na Terra. Totalmente adverso. A Terra é uma cópia pálida do que existe na espiritualidade, porque lá a pátria é verdadeira. A tecnologia é imensa, altamente desenvolvida em todos os campos, também no campo da medicina. Muita gente que assistiu o nosso lar gravou só aeróbos. ou que leu o livro nosso lar mal prestou atenção no tratamento que o Lízias fez ao André Luiz no hospital tratando a sua doença durante um ano. Mal prestou atenção no campo das águas, onde eles descrevem que espíritos superiores são encarregados do tratamento e purificação das águas para que elas se transformem em elementos de equilíbrio e curativo como medicamento em nosso lar, no chamado Rio Azul. Então, existem equipamentos, existem coisas que nós ainda vamos ter acesso. Depende de todo o nosso esforço e do nosso crescimento moral. Mas, o nosso Camille Flamarion pergunta brincando, quando olhamos para cima aqui na Terra, o que nós estamos vendo? O céu. Se olhamos para a direita, o céu. Se olhamos para a esquerda, o céu. Se dermos uma volta na Terra e olharmos lá embaixo, o que nós vamos ver? O céu. Onde nós nos encontramos? No céu. A gente brinca dizendo o seguinte, isso é uma grande realidade, mas, na verdade, nós nos encontramos no plano espiritual. O plano espiritual não é lá, ele é aqui, ao nosso lado. Existem esses equipamentos médicos e são utilizados pelos companheiros espirituais à nossa assistência nas diversas casas religiosas, nos hospitais, até nas residências eles carregam segundo a necessidade de cada um e merecimento daquele que precisa. Então, mas é muito interessante saber que em determinados lugares que são descritos nos centros espíritas, a colocação naquilo que nós chamamos de tratamento de saúde, hoje a gente não fala mais em cura. Cura é para aquele que merece, para aquele que precisa da cura, para aquele que merece uma moratória. Então, nós chamamos de tratamento de saúde. Cada um vai receber como pode. Lá, existem equipamentos nesse tipo de trabalho, onde os companheiros espirituais higienizam o ar com aparelhos ozonizadores, eles colocam equipamentos de tratamento assim, de elevado padrão. A gente diz que assim, eu posso acudir alguém atropelado na rua, mas se eu estiver dentro do Número Centro Cirúrgico eu vou acudir melhor. Eu posso acudir alguém aqui fora da Casa Espírita, mas se eu estiver dentro da Casa Espírita nós vamos acudir melhor, porque lá tem equipamentos mais necessários. O câncer é uma doença kármica? Ah, sim, sim. Todas as doenças são de projeção do nosso comportamento espiritual, como nós falamos há pouco. Agora, eu vou falar o seguinte assim, vamos parar de falar karma. karma é da filosofia hindu, um conceito que diz assim, o que eu fizer eu vou receber em troca na mesma moeda. Isso daí é uma lei matemática. Eu atirei no peito de alguém, vão atirar no meu peito. Eu quebrei os dentes de alguém, alguém vai quebrar meus dentes. Eu cortei a perna de alguém, vão cortar a minha perna. Isso não vai ter fim. isso é a pena de Italião mosaica. Ou seja, nós vamos acabar com o mundo de desdentados e cegos. Assim, não funciona. O que a doutrina espírita traz é a lei de amor de Jesus. Na chamada lei de ação e reação. Onde um ato benéfico cobra uma multidão de males. Mas cuidado, ato não é uma atitude. Eu faço uma coisa errada, vou lá do cesta básica, cumprimento o porteiro do meu prédio, faço um benefício para alguém e está tudo certo. Não, não é assim que funciona. Um ato, gente, é uma atitude grande, regeneradora. Um ato é como se fosse um ato de teatro. Pode durar uma ou mais existências. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Isso é muito importante que a gente saiba. Então, existem projeções de atitudes de situações que a gente realizou no passado que vem sempre a nosso benefício regenerador. O câncer é uma das doenças como todas as outras doenças de sofrimento intenso que vai desaparecer da terra porque as atitudes do homem vão melhorar e ele não vai ter mais necessidade de sofrer nesse sentido. Ele vai ter outras formas de aprender. A gente deve lembrar nosso Paulo que diz assim, tudo concorre para o bem. a tudo dá e graças. Como se deu a formação da terra pela equipe de Jesus? Ótimo. Isso é muito interessante. A formação da terra pela equipe de Jesus está muito bem descrita no livro A Caminho da Luz do nosso Emmanuel no seu capítulo número 1 em que ele sucintamente diz assim, olha só, em duas situações reuniu-se a equipe de espíritos superiores de Deus nosso Pai os maiorais da espiritualidade aqui na terra responsáveis pelo desenvolvimento do nosso sistema. e na primeira vez foi quando a terra se desgarrou do sol e eles tiveram um trabalho imenso porque tudo é lei e pela segunda vez eu vou citar Einstein. Einstein diz assim, o que torna Deus grande nas suas palavras é a imutabilidade das suas leis desde sempre de que o mundo é mundo a terra percorre o mesmo caminho na mesma velocidade no mesmo ângulo de situação de inclinação o que que é isso? são as leis de Deus nada é mágica esses companheiros espirituais que vieram com Jesus como seu coordenador o gerente coordenador do projeto terra olha só eles criaram detalhes a detalhes vocês imaginam que a terra gira em torno do sol aproximadamente 2.500 km por hora descrevendo a mesma elipse que a terra ela gira em torno do seu eixo numa velocidade intensa e nós não percebemos nada que foi colocado uma lua com magnetismo para manter o equilíbrio durante a terra mesmo durante a noite projetando a luz solar protetora que esses companheiros espirituais antes de colocar os elementos de vida na terra desenvolveram um escudo de ozônio para que não fosse agredido esses princípios da vida e só depois de totalmente preparada embelezada a terra porque Jesus colocou amor nessa terra fez uma terra bela a gente diz no centro que ela não é boa ela é bela porque Jesus falou que só meu pai é bom e depois de tudo pronto de tudo arrumado eles transportaram nuvens magnéticas vindas do espaço infinito e colocaram nos mares da terra os princípios da vida olha que esforço e a segunda vez que a equipe divina se reuniu em torno da terra dos espíritos angelicais foi quando Jesus reencarnou entre nós tudo depende de um desenvolvimento tudo é um esforço profundo tudo é trabalho e um dia nós chegaremos lá porque nós somos espíritos condenados ao progresso e à perfeição nós vamos trabalhar bastante quem pensa é partir para a espiritualidade para ficar de braço cruzado não, não, não não vai dar certo o que acontecerá com os espíritos que não tiverem mais autorização para reencarnar na terra vai acontecer uma coisa interessante em determinado momento do desenvolvimento da terra Jesus em associação aos espíritos de capela transportam a nossa terra os exilados daquele planeta e trazem para nós aqui espíritos que foram expurgados de lá porque eles não se adaptavam à realidade do desenvolvimento porque tudo vai se desenvolvendo gradativamente a terra de um planeta primitivo passou para um planeta de provas e expiação e vai para um planeta de regeneração e atingirá num futuro um planeta puro um planeta superior aqueles espíritos que não se adaptarem às transformações eles são expurgados da terra e são levados para fora mas tal qual aconteceu com os capelinos a raça adâmica eles vão ter nova oportunidade em outros orbes nós não devemos esquecer da promessa de Jesus que ele se comprometeu que nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou seria perdida então aqueles que não se adaptarem infelizmente serão levados para planetas primitivos onde eles vão trabalhar se desenvolver quem sabe até a possibilidade de voltar para cá mas eu quero dizer uma coisa interessante tudo o que nós podemos fazer de benefício para a terra agora é plantar um novo padrão energético magnético na terra tudo é criação coletiva mas o coletivo depende do individual então a minha grande responsabilidade é para comigo mesmo eu sou responsável por me melhorar eu sou responsável pelas minhas atitudes eu posso plantar o reino de Deus dentro de mim mas eu não posso plantar o reino de Deus em outras pessoas eu não posso melhorar outras pessoas posso propiciar que elas se melhorem há uma instituição que é o A que ele diz assim senhor auxilia-me a fazer aquilo que é necessário que eu posso fazer auxilia-me dá-me forças para entender o que eu não posso mudar que eu não posso transformar e inteligência para distinguir uma da outra coisa o que que a gente vai dizer a gente vai dizer o seguinte o que que eu posso fazer o que que eu posso transformar eu o que que eu não posso transformar os outros e nós sabemos que tudo é criação coletiva o inferno é uma criação coletiva o céu é uma criação coletiva o céu é uma criação coletiva perene o inferno é uma criação coletiva transitória então nós devemos saber que nós somos responsáveis por nós e devemos auxiliar no processo evolutivo da terra melhorando a gente mesmo esse é o grande papel educativo que a doutrina espírita tem para oferecer para nós de equilíbrio e desenvolvimento porque o espírito consolador de Jesus está com todos nós que assim seja Música Música Música